Paz seja com todos vocês, meus queridos irmãos e também aos meus amigos internautas, você que vai estar aqui comigo neste vídeo, agradeço aqui a sua atenção e também quero que você comente aqui esse vídeo que é uma reflexão, espero que você vai até o fim. Eu sou o Genésio do canal Gênesis, a voz e estou aqui para mais um vídeo com você. Fala de São Paulo, capital para o mundo. Então vamos lá a esse assunto que eu considero bem importante. Bom, acontece o seguinte, eu sou um crítico apologista, o que é isso? Eu critico tudo? Não. Eu critico as coisas que merecem ser criticadas na minha visão, porque eu também não sou dono da verdade. Se tem coisas na minha visão que merecem ser criticadas, eu vou lá e critico. Se tem coisas que merecem ser elogiadas, eu vou lá e elogio. Então eu não sou um crítico, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa radical, não. Não, eu enxergo as coisas boas nas pessoas, mesmo que elas tenham coisas que merecem ser criticadas, ok? Então eu não me considero como os demais críticos, não. Não me considero uma pessoa radical. Eu não vivo só para criticar tudo. Gente que fala, você só critica. Não, isso é errado. Quem fala isso é porque nem me conhece. Quem fala isso é porque nem não vê os meus vídeos até o fim. Então eu te dou um conselho. Quando você for analisar uma pessoa, ouve o vídeo dela até o fim. Não só aquele, ouve outros vídeos, assiste outros vídeos do canal, para ter uma posição de quem é essa pessoa. Se é uma pessoa que só bate, tem crítico que só bate e não quer saber, ele não quer saber. Tipo, ele bate em tudo que é congregação. A pessoa que é radical, ele bate em tudo que é congregação, quando é crítico da congregação. Eu não faço isso. Eu elogio coisas que tem dentro da congregação. Embora eu tenha uma opinião formada, que a congregação é uma seita. Não sou eu que tenho uma opinião formada. É a Bíblia que fala. Tá? Dentro, dentro dos sinais de uma seita, a congregação tem quase todos. Então, a congregação é uma seita. Mas, não é porque ela é uma seita, eu acho que ela é uma seita, porque eu vou condenar tudo que ela faz. Tem coisas boas aí dentro? Tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque dizem que eu sou um crítico igual a todo mundo. Dizem que a pessoa que sai da congregação, ele passa a bater na congregação. Indiscriminadamente. E eu não faço isso. É só assistir o meu canal aí, que tem vídeos aí elogiando a congregação. Entendeu? Quando eu critico, eu sou moderado. Eu não critico a pessoa. Eu não exponho a pessoa. Eu não exponho a vida de ninguém. Nem falo da pessoa. Eu falo do que ele falou. Eu falo do acontecimento onde ele está envolvido. Do acontecimento. Entendeu? Então, eu peço a vocês. Quando vocês vão ver um vídeo meu, vejam com critério. Apenas a me definir. Eu não bato em todo mundo. Eu não sou de bater em... Nem muito menos bato na congregação. Nem nos anciãs. Eu não bato em ninguém. Eu apenas critico o que eu penso na minha visão que deve ser criticado. No crivo com a Bíblia. E elogio também, se tem elogios a fazer. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte. Hoje eu vou mostrar um áudio de um ancião. E esse ancião, ele está muito triste. Ele está muito triste. Revoltado até, eu diria. Pela fala dele, ele está revoltado. É um ancião, não devia estar irado, revoltado, mas ele está. Ok? Então, ele deu entrevista para um youtuber aí. E ele falou sobre o quê? Sobre um caso de um cooperador de crato no Ceará. Esse cooperador, ele foi assassinado na porta da casa dele. Por quê? Na realidade, na realidade não existe ainda algo concreto do que aconteceu com ele. Embora a polícia esteja investigando. E ainda não chegaram lá numa causa real. Por que ele foi assassinado? Ok? O que se pensa? O que se fala? É que ele tinha dívidas. Então, por causa. Então, por conta dessas dívidas, ele foi assassinado. É o que se comentava. E é o que os críticos aí comentaram. Então, esse ancião, ele acha que alguns críticos passaram do limite. Ele acha que alguns críticos passaram do limite. O que o Genese, eu acho? Eu acho que acontece sim. Tem muitos críticos aí que são radicais e eles passam do limite. Eu não sou um desses. Ok? Ok? Pode pegar os meus vídeos aí. Talvez lá no começo, tal, eu ia no embalo e fazia coisas assim. Mas depois de uma certa altura, eu parei de fazer isso. Por quê? Porque eu não ganho dinheiro no YouTube. Eu não ganho dinheiro. Se eu ganhar aí 10, 12 dólares por mês, é muito. Acreditem. Acreditem. Eu demoro 5, 6 meses para pegar aí 100 dólares. Entendeu? Porque eu não tenho tempo para fazer vídeo. Preste atenção. Eu pergunto para vocês. Como que uma pessoa que trabalha, um YouTube que trabalha, que tem lá o seu trabalho normal, que cuida dos seus afazeres, como que uma pessoa dessa, ele pode ficar a noite inteira numa live? Fala para mim. Como que um YouTuber pode fazer 3, 4 vídeos por dia? 2, 3 vídeos por dia, de meia hora, de uma hora cada um. Como que uma pessoa pode passar a madrugada numa live e depois ir trabalhar? Então, meus queridos, tem gente aí que não faz mais nada na vida. Ele não faz nada. Ele é YouTuber. É a vida, é a profissão dele. Ele é YouTuber. E ele ganha dinheiro, ganha sim. Tem gente que ganha, vive bem, mais do que qualquer um que trabalha. Mas não é o meu caso. Meu caso. Eu tenho 74 anos. Eu trabalho desde 14 anos de idade. Me aposentei, mas não consigo viver com a minha aposentadoria. Porque o meu padrão de vida é um pouquinho melhor. Graças a Deus, o padrão de vida que Deus me deu. E se eu não trabalhar, eu não consigo manter o meu padrão de vida. Aliás, está difícil até trabalhando hoje. Então, eu não consigo entender. Como que tem pessoas aí que fazem vídeo o dia inteiro, que ficam o dia inteiro na internet, que ficam a noite inteira numa live. Eu não consigo entender. Desculpa, eu não consigo entender. Porque eu não consigo. Eu faço vídeo, às vezes, na meia hora do almoço. Às vezes, eu faço um vídeo à noite, chego em casa ainda, e depois vou fazer um vídeo lá para as nove, dez horas da noite. Eu não consigo fazer vídeo de mais de meia hora. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu já estou cansado, quero dormir. Eu levanto seis horas da manhã para trabalhar, meus queridos. Como que uma pessoa agora aí consegue fazer vídeo de duas horas? Fica a noite inteira numa live. Então, eu não consigo. Eu não faço isso porque eu não consigo. Não tenho tempo. O problema do Genésio, meu problema, é tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho de segunda a sexta. Saio do serviço. Às vezes, eu não tenho tempo nem de ir na igreja. Entendeu? Porque tem época que eu continuo trabalhando em casa. Porque é muita coisa, é muito serviço. A parte do contábil aí, o governo, ele atrapalha nós de tudo quanto é jeito. O governo não quer que a gente faça as coisas. Os programas não funcionam. Você entra lá, é um monte de tranqueira para atrapalhar o seu caminho. Uma coisa que é demorar dois minutos, demora meia hora, duas, três. Eles fazem as coisas erradas. Fala que é você, que é o seu computador que não está funcionando. Que é a sua internet que não está legal e dá um monte de desculpas. Então, você fica louco. Você chega em casa com a cabeça tão cheia que você não tem mais vontade de nada. E como que depois uma pessoa ainda vai ficar duas, três, quatro, cinco horas numa internet e numa live? Então, é isso aí. Então, é isso aí. Eu ganho dinheiro na internet? Não. Não ganho dinheiro na internet. Eu trabalho e está difícil de eu viver com o que eu trabalho, hein? Tá? Tá? Tô fazendo uns acordos aí porque tá difícil de pagar as coisas. Entendeu? Cada vez que você entra no mercado é duzentos, trezentos reais. Mas isso aí é consequência do que fizeram, né? Isso é consequência do que fizeram. Não vou falar mais nada. Mas botaram o homem lá, agora vocês aguentam. Agora vocês aguentam porque vai ficar pior. Bom, vou entrar agora no que eu estava me propondo a fazer aqui no vídeo que eu estava me propondo. Eu vou colocar esse áudio desse ancião que está revoltadíssimo porque ele disse que teve alguns internautas aí, alguns críticos que falaram mentira, que acusaram, que julgaram, que é tudo errado. Então, ele coloca os críticos abaixo de rabo de cachorro. Tá? Os críticos. Geral. Ele não poupa ninguém. Todo mundo que sai da congregação pra ele não presta. Vocês vão ouvir que eu vou botar o áudio aí. E eu vou botar o áudio e eu vou falar em cima desse áudio que eu acho que esse irmão ele foi injusto em alguns pontos. Tem gente que passa do limite aí? Tem. Tem gente que passa do limite? Tem. E nem eu concordo com coisas que pessoas falam que... Com coisas que gente fala de anciãs aí e, sabe? E tipo de abordagem na pessoa, a vacalhão da pessoa. Esse tipo de abordagem eu também não concordo e não faço. Tá? Mas cada um é dono de si, cada um faz o que quiser e vai responder na lei pelo que fizer. Graças a Deus meu canal tá bonitinho, eu não sou punido, eu não tenho ninguém me botando na justiça, eu não sou cobrado por ninguém, entendeu? Se pede pra eu tirar algum vídeo, eu vou lá e tiro. Entendeu? Porque eu não vivo de YouTube, de internet. Um dia, se eu puder viver, eu vou viver. Não condeno quem vive, mas pra eu viver de internet, eu não tinha que fazer mais nada na minha vida, tá? Eu tinha que parar de trabalhar pra levantar seis horas da manhã e começar a trabalhar no YouTube. Daí ia fazer dez vídeos por dia, daí ia ficar meia-noite, uma hora, duas, três horas na internet. Aí eu ficaria, mas hoje em dia, sem chance. Então, o meu trabalho na internet é puramente vocacional. Eu gosto, eu gosto de fazer esse trabalho, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de dar notícias. Eu quero ajudar as pessoas que saem da congregação, iludidos, que eles estão no inferno e que eles não têm mais salvação. Eu quero ajudar essas pessoas e tenho conseguido, graças a Deus. Ok? É por isso que eu vou fazer esse vídeo. Agora vocês prestem atenção nesse áudio que eu vou colocar. Eu vou colocar e vou começar a dar uns picos pra mim poder comentar em cima do que ele fala. Ok? Vamos lá. Presta atenção. Eu estou muito indignado porque, deixa eu ver, esses críticos, esses vídeos de críticos aparecem e eu não abro. Eu estou muito indignado porque esses críticos, esses vídeos de críticos aparecem e eu não abro. Quer dizer, eles já não abrem nenhum. Ok? Era sobre um amigo que eu tenho, que eu tive, que falamos sobre um assassinato. Mas esse, era sobre um amigo que eu tive, que eu tenho, e falando sobre o assassinato. Me chamou a atenção. Eu falei, então, o que esse irmão está falando? Então, me chamou a atenção. Ele disse assim, vou ver o que o seu irmão está falando. O que esse cidadão está falando? Porque pra mim não é irmão. O que esse cidadão está falando? Porque pra mim não é irmão. Quer dizer, ele já julgou porque ele nem ouviu nada. Ele falou, vou ver o que esse cidadão está falando, porque crítico não é irmão pra ele. Pessoa que critica a congregação, já de cara, ele já julgou. Já tem lá a opinião formada dele. Quem critica a congregação não é irmão. Quem critica a congregação não é irmão, ok? Eu vou ver lá o que esse cidadão está falando. Porque pra mim nem crente ele é, ok? Não conhecer o Cristo. Olha que coisa grave que ele está falando. Esses cidadões críticos aí, eles nem irmão eles são. Que eles não conheceram o Cristo. E colocando muita dúvida sobre o testemunho do irmão. E colocando muita dúvida sobre o testemunho do irmão. Tentando até dizer o que possivelmente ele fez, ou o que ele deixou de fazer. Tentando dizer o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Quem foi que matou ele não é policial. Ele não sabe. Quem foi que matou ele? Ele não é policial. Como que está a situação? A família está chorando. O funeral dele tinha umas 600 pessoas. Ele não sabe como é que está a situação. A família está chorando. No funeral dele tinha umas 600 pessoas. Eu trabalhei com esse irmão. Eu conheci ele. Eu visitei ele na casa dele. Eu trabalhei com esse irmão. Eu conheci. Eu visitei ele na casa dele. Conheci a família. Eu conheci a esposa. Ele tem filhas. Conheci a família. Conheci a esposa. Ele tem filhas. Agora dizer que se foi Deus que confirmou, se é Deus que confirma, por que o homem morreu em um assassinato, bom, aí eu já estou de acordo com ele. Crente, católico, espírita, ateu, morre tudo do mesmo jeito. Essa história de que Deus fica cuidando de você, que não vai deixar você morrer de assassinato, não vai deixar você morrer de atropelamento, não vai deixar o teu corpo sumir aí no incêndio, isso, irmão, é valela, isso não é verdade. O crente morre de qualquer coisa. Pode morrer assassinado, sim. Pode morrer de um assalto. Pode morrer por um engano. Pode morrer, sim. Então, aí, eu já estou de acordo com esse irmão. Não se podemos julgar que, porque ele era um ancião, ele morreu de assassinato. Ora, isso não existe. Isso está coalhado na Bíblia de pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que foram missionários, discípulos, e que morreram de forma trágica, assassinado, morto, cerrado, enforcado, né? Bom, continuemos. Quer dizer, eu não posso julgar todos os profetas da Bíblia, porque eu tinha um li, alguns morreram matados mesmo, sabe? Então, o Senhor confirmou, então, não foi Deus que confirmou. Se todos esses profetas da Bíblia que morreram assassinados, matados, enforcados, crucificados, então, não foi Deus que confirmou? Não, eu acho que isso, irmão, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Diz a palavra, o mesmo sereno, a mesma chuva, o mesmo sol, ele bate em cima do ruim, do bom e do mal, e da relva, e da fruta, e do espinheiro. Então, isso aí, tranquilamente, não tem distinção. Não é porque você é crente e vai ficar te guardando aí, cada passo aí, e vai te livrar você de ser morto. Ele faz isso, ele pode fazer, pode, pode, mas ele faz pra todo mundo? Não, não. Qualquer hora eu vou explicar pra vocês qual é o mistério disso. Por que que Deus cura 10 de câncer e 100 ele não cura? Qualquer hora eu vou explicar num outro vídeo, ok? Mas vamos continuar. Mas vamos continuar. Agora, Tiago morreu de espada. Agora, essas pessoas não têm direito de fazer isso com essas famílias. E esse homem tem que tirar esse vídeo. Bom, ele tem que tirar? Você vai lá e pede pra tirar no YouTube, e se você tiver algum argumento forte, eles vão tirar, ok? A polícia tá aí, não pode nem inquérito. A pessoa que matou, ele matou na frente da casa dele. Ele deduz que o irmão não tava morando mais na casa. Ele fala isso no vídeo. Ele morava na casa dele. Foi na frente da casa dele. A pessoa chegou lá, se fez de mendigo. Então, a pessoa que fez o vídeo, né? Disse que ele não morava na casa dele e tudo. Mas ele estava na casa dele. Era onde ele morava, ele estava na casa dele. E essa pessoa se disfarçou de mendigo e atirou nele. Assassinou ele, ok? Depois acabou fazendo o que fez. Então, ninguém sabe se é dívida, o que foi que motivou. Quer dizer, na realidade, ninguém sabe o que foi o motivo. O que foi, se é dívida ou o que foi. Tá investigando ainda. A gente entende o que? Que precisa ter um inquérito. Tá correndo um inquérito. Agora, esses abutres da internet... A gente entende que precisa correr um inquérito. Agora, esses abutres da internet... Aí ele já começou a pegar pesado. Esses abutres, quer dizer, generalizou. Todos os críticos da congregação são abutres. Não sei. É isso que ele tá falando? Vamos ver. Não é só ele, não. É ele mais os companheiros da CEPA. Esse pessoal que sai da congregação... Não é só ele, não. É ele mais companheiros, mais as séclas, quer dizer... Quer dizer, bandidos. Agora, presta atenção, ó. Esse pessoal que sai da congregação... Eles são desse jeito. Eles viram tudo urubu. Eles não podem ver um problema que eles querem expor. Eles não podem ver um problema que eles querem expor. Eu fico imaginando o Paulo na frente, lá no aerópago, falando do Deus desconhecido. Eu fico imaginando o Paulo, lá no aerópago, falando do Deus desconhecido. Em vez de falar do Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era, falando dos problemas da igreja de Coríntios. Falando dos problemas da igreja de Coríntios, né? Quer dizer, ele está fazendo uma comparação com o Paulo, lá, com os críticos, ok? É isso mesmo. A paga e a volta, porque a semeadura não é praga. A lei da semeadura não é praga. Então, ele está dizendo o seguinte. Esses críticos vão não ter a paga de volta, porque a lei da semeadura não é praga. Vai voltar. Vai voltar. Quem semeia, recebe o que semeou. Quem semeia, recebe o que semeou, com certeza. É por isso que eu estou semeando coisas que eu não vou me arrepender depois, na hora que eu colher. Pode ter certeza. Entendeu? Qual que o empresário hoje desse país não tem dívida? Ainda que ele tivesse se assassinado por causa de uma dívida, qual que o empresário hoje que não deve, padre? É, ele diz assim. Qual é o empresário hoje que não tem dívida? Olha, não é só empresário, não. Qual é o brasileiro que não tem dívida? Está difícil. E ainda que ele tivesse sido assassinado por causa de dívida, qual é o problema? Qual é o empresário que não tem dívida? Ok? Que tem as suas contas zeradas com o imposto que nós pagamos com a carga tributária que a gente tem. E nós temos que dar o que a gente serve, não é verdade? Com a carga tributária que nós temos, isso é uma grande realidade. O Brasil está aniquilado. O Brasil está acabado. A economia do Brasil está acabada. Nós estamos indo rumo a uma Venezuela ou rumo a uma Argentina, tá? E o que me assusta mais, dando um parênteses aqui, é que ninguém fala nada. É que ninguém fala nada. Está tudo bem. Parece que está tudo ótimo. Tudo maravilhoso, né? No outro governo lá, o homem... Genocida. Ditador e outras coisas mais. O ministro da justiça não passava um dia sem ser avacalhado, achincalhado. Agora ninguém fala nada. Parece que nós estamos no paraíso. Entendeu? Mas isso vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? É o que está na Bíblia. Quando vocês falarem, está tudo bem. Sabe? A paz e tranquilidade sobreviverá a repentina destruição, hein? Cuidado, hein? O negócio está silencioso, mas o Brasil está caminhando para um abismo. Olha o que eu estou falando. Vamos voltar ao assunto original. Agora não. Agora o que acontece é que se alguém morrer matado, ou se ele tinha alguma dívida, aponta a culpa da Congregação Cristã no Brasil. É. Agora sim. Se ele morreu matado, ou se ele tinha alguma dívida, e ele era ancião, era cooperador, era alguma coisa, a culpa agora é da Congregação Cristã no Brasil. Não. Claro que não. A culpa não é da Congregação Cristã no Brasil, não. Na minha opinião, não. Eu nunca falei isso. A culpa é do sistema. Como é que Deus confirma uma pessoa assim? Faça-me o favor. A culpa é do sistema. Como é que Deus confirma uma pessoa assim? Não. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Então, se fosse assim, veja bem. Quantos anciãs já caíram? Quantos milhões e milhões de pessoas, esses anciãs que caíram, batizaram? Então, essas pessoas que esses anciãs batizaram, eles não valeram o batismo dele? Porque quem batizou pecou, não valeram o batismo dele? Todos pecaram? Não. Tem nada a ver. Tá? Quando ele foi levantado, ele era uma pessoa de índole, de caráter bom, de índole boa, e ainda é. Porque aconteceu uma fatalidade na vida dele. Ninguém tem culpa, nem a congregação, nem nada disso. E isso, pra mim, também não tem nada a ver. Concordo com o irmão. Eu achava que eles eram até mais inteligentes que isso. Eu achava que eles eram até mais inteligentes que isso. É, sabe, então estou te fazendo esse desabafo aqui, porque era um homem de Deus, era um menino querido. Então, ele está dizendo, estou fazendo esse desabafo, porque esse irmão que morreu assassinado, o irmão Tiago, né, do Crato, né, do Ceará, ele era um homem de Deus, ele era um homem abençoado. Não duvido. Eu não conheci ele, como é que eu vou falar dele? E ainda que ele tivesse algum problema, não justifica ninguém ficar falando de um assassinato. E ainda que ele tivesse algum problema, não justifica ninguém ficar falando de um assassinato. Sem entrar o inquérito terminado. Sem entrar o inquérito terminado, eu vou mais longe. Nem depois do inquérito terminado, não é da nossa conta, por que que ele foi assassinado. No máximo, você pode dar notícia. Olha, lá, o cooperador da congregação, lá em Crato, ele sofreu um assassinato na porta da casa dele, a polícia está investigando, acabou. Acabou. Para mim, tudo bem. Porque a irmandade lá vai ver, vai acabar procurando. Ah, quero ver se saiu na mídia, quero ver se saiu o YouTube. O povo é curioso, como eu, porque ele não fui. Porque o povo, ele vai procurar na mídia. Vai ver se saiu, quer saber, porque o povo é curioso. Porque eu mesmo não fui, diz ele. E aí eu achei lá e abri esse vídeo, entendeu? É o que ele está dizendo. Isso é normal, mas indignou. Agora indignou, velho. Mas aí fiquei indignado, porque eu fui lá ver o vídeo e fiquei indignado. Algo que não dá para concordar, sabe? Outra coisa, viu? Sou cooperador de jogos, eu ajudou, eu abri salinha. Eu sou do sul. Eu fui no Nordeste, eu fui na casa dele, eu conheci ele. Eu fui no Nordeste, eu fui na casa dele, eu conheci ele. Eu conheci o ancião mais antigo, um caríssimo irmão. Conheci o ancião mais antigo também de lá. Ele trabalhou comigo, foi meu funcionário. Eu tenho mais história que esse menino. E um amigo que é meu, que tem mais amizade com ele ainda. Quando soube disso, ele não chorava, ele gritava no telefone. Esse irmão que morreu, né? Diz ele, foi meu amigo, trabalhou comigo. E tem um outro amigo que é mais ainda, que é amigo nosso. Ele não chorava, ele gritava porque isso aconteceu. Então, é um pai de família, é um irmão. A gente tem que se condoer com as famílias. Ele é um pai de família, ele é um pai de família, ele é um irmão. Nós temos que se condoer com isso. Entender que o que está acontecendo hoje saiu do campo normal. Agora, veja bem. É uma parte que eu vou concordar com esse ancião. O que está acontecendo hoje na vida saiu do normal. Positivo, saiu mesmo do normal. Essa é a minha opinião. Saiu do normal mesmo. E as pessoas estão ultrapassando todos os limites. E eu não sei por que o YouTube deixa correr solto. Porque é uma coisa, é uma coisa assim estranha. Estranha. Às vezes eu faço um vídeo, eu coloco alguma coisa no título que o YouTube vai lá e me pune. Não vou deixar esse vídeo. E tem vídeos aí que a pessoa escraxa com o outro, fala coisas terríveis e passa e fica... Sabe? Tem vídeos que você pega aí um idoso, você escraxa com ele. Escraxa com o idoso, xinga, fala o que você quer falar, xinga, maltrata, tá? E o YouTube não faz nada, o vídeo fica lá. Você vai lá e fala, essa pessoa me maltratou, falou que não viu. O YouTube não faz nada, deixa lá. Qual é o critério? Então, aqui entre nós, concordo plenamente com esse ancião. As coisas estão sem limites. Tem vídeos aí que deveriam ser cortados mesmo. Deveria ter uma censura, não censura. Entendeu? Censura... Não censura de palavras, mas deveria ter limites para que você não ofendesse pessoas. Eu acredito nisso, ok? Bom, vamos lá. Aquilo que é normal já é anormal, já não é mais crítica. Isso daí, infelizmente, é um coração que não foi tratado. Olha, veja bem. Isso aí já não é mais crítica. Isso aí é um coração que não foi tratado. Foi salvo. Ele não foi salvo. Conheceu Jesus Cristo, não tem outra explicação. Não conheceu Jesus Cristo, não tem outra explicação. Não tem. Todo esse ódio que a gente vê aí, tudo isso que estamos escutando. hoje na internet, vem de coração que não foram tratados. Escuta. Todo esse ódio aí, tudo que nós discutamos na internet, vem de coração que não foram tratados. Agora aqui eu vou fazer um parênteses. A congregação cristã no Brasil, ela é mais da metade culpada por toda essa gama de críticos que tem aí. Está ouvindo o ministério da congregação? Vocês, povo da congregação, vocês, vocês são responsáveis por mais da metade desses críticos, dessas pessoas que estão aí falando isso de vocês. porque vocês fazem coisas antibíblicas, vocês tratam o pecador que nem lixo, chutam ele para fora da igreja. Vocês criam esses monstros. Vocês, membros da congregação, vocês, ministério, é que cria esses monstros, entendeu? Vocês pegam a sua mãe, o seu pai, o seu parente, vocês enxotam eles da sua vida porque eles cometeram um pecado aí que essa seita aí fala que é pecado de morte. Então, eu não estou ofendendo ninguém nem congregação não, eu estou falando aqui no popular realidade. A congregação é culpada por mais da metade dos revoltados, das pessoas que se suicidaram, das pessoas que estão no mundo jogada, alcoólatra, drogado, preso e outras coisas mais. Porque vocês pregaram o pecado de morte, de adultério, de fornicação, vocês pregaram isso a vida inteira. Olha, errado, errado, o pecado, irmão, qualquer pecado, ele pode ser salvo, ele pode ser perdoado. Não existe esse tipo de pecado e vocês não mudaram isso. É impressionante, é estarecedor, vocês fizeram um tópico de ensinamento reconhecendo que não existe pecado de morte. E vocês não mudaram, vocês não se retrataram nos púlpitos. Olha, não existe pecado de morte, nós vamos pedir perdão por todos esses irmãos e aqueles que estão assim, ainda nessa situação, nós vamos trazer de volta para a igreja. Nós vamos reciclar, vamos lá, você, vamos saber a vida de cada um. Se você se livrou do que você fazia, se você se arrependeu, você é de Jesus. Dá licença, né? Dá licença, né? Dá licença. Criadores de pecadores de morte, vocês são, vocês não são uma fábrica que criaram esses monstros aí. Agora vocês estão tendo retorno. Agora que esses monstros puderam se... Eu vou revoltar e falar contra vocês, que agora a internet permite, agora vocês estão semeando, agora vocês estão colhendo. Vocês semearam, colheram. Mas ainda tem tempo, hein? Volte atrás, conserte tudo isso aí, tá? Vamos terminar de ouvir esse irmão aqui. Tem pessoas que tiveram suas mágoas lá não tratadas... Pessoas que tiveram suas mágoas não tratadas. Vem cá, vem cá um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Sabe que mágoas são essas? Você ser chutado da igreja, tratado de pecador de morte, toda a irmandade virar a cara pra você. Teve gente que trabalhava com crente, os crentes mandaram embora porque ele tinha pecado. Todo mundo virou a cara. Pai, mãe, tio, filho, irmão, não conversa mais com ele. Despreza, vira a cara. Não saúda mais. Ele se torna um caim, expulso da sua parentela, jogada no mundo. Pelo amor de Deus, será que vocês não têm consciência do mal que vocês causam? Será que vocês não têm consciência? Será que nós estamos falando que é abobrinha? Será que os críticos são revoltados à toa? Dá licença, né, irmão? Dá licença. Dá licença. Vocês batem, matam, jogam, expulsam da igreja. Agora vocês querem que tá tudo bem. Agora estão falando de vocês, tá tudo bem. Eu não concordo com isso que esse irmão falou, não. Desse cooperador aí, dessa pessoa aí que foi assassinada. Eu não concordo porque eu não julgo as pessoas. Mas ele é assim, ele faz isso? Tudo bem. Eu vou julgar ele, não. Eu tenho meu tipo de trabalho, eu tenho meu tipo de conduta, ele tem a dele, ok? Vamos terminar. Não buscaram de Deus uma pacificação no coração. Não buscaram de Deus uma pacificação no coração. E a congregação, buscou? Hein? A congregação tá certa? Batendo nas pessoas, jogando pra fora, desamando. Tá? Pegando o pecador lá que vocês trouxeram pra dentro da igreja, jogando ele de novo no lixo, no mundo. Vocês estão certos? Vocês estão certos? As pessoas que estão aqui fora reclamando. Tá? Que vocês baterem e jogaram no mundo. Essas pessoas não estão certas. Vocês estão certos. Pelo amor de Deus, né? E hoje ficaram assim, desse jeito aí. Sabe? São piores do que assassinos. São piores do que assassinos. Na realidade, quem é assassino aí na história, hein? Quem joga pra fora da igreja pra pessoa morrer? Ou a pessoa que tá aqui falando de vocês? É isso... Isso que dói, sabe? Bom, tá aí. Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas tá aí. O que é que eu queria falar disso e assim, eu entendo a sua revolta, entendo porque você... Eu entendo a sua revolta porque você conhece o irmão, você sabe mais ou menos o que aconteceu e a pessoa que falou o vídeo no vídeo e a pessoa que falou no vídeo não tinha conhecimento do que aconteceu, talvez se expressou mal, né? Mas de quem é a culpa também? Da congregação da própria congregação. Então, irmãos, a culpa também é da congregação. Vocês têm que fazer um pronunciamento quando acontecem essas coisas, tá? Façam pronunciamento. Apareçam, anciãs. Apareça na mídia, apareça. Dá a sua cara, tapa, ancião. Ministério, dá a sua cara, tapa. Vocês ficam escondidos aí e não falam nada? E aí você não quer que a Irmandade especula? Você não quer que o pessoal aqui de fora especula? Ninguém sabe nada do que acontece aí dentro. É tudo escuro. Tudo na calada da noite, nas madrugadas. Vocês têm que falar o que acontece aí. Venha público. Mas ninguém fala nada. São deuses, são os deuses. Ninguém fala nada, né? E aí você não quer que fale de vocês. Bom, pra fechar aqui. Entendo a revolta desse irmão. Ele conhecia esse cooperador e tudo. Não assistiu o vídeo desse internauta. Nem sei quem é, do que ele falou. Que criticou ele dessa maneira. Mas também não posso julgar porque não sei quem é. Não ouvi o vídeo. Nem vi o vídeo do que o internauta falou. Mas o que ele disse? Ele disse o seguinte. Que ele foi assassinado. Como que um cooperador é assassinado? Uma pessoa que é posto no ministério. Depois é assassinado por conduta de dívida e tal. Então isso aí pra mim não tem nada a ver. Se foi isso que aconteceu. E esse ancião está revoltado e falou tudo isso. Só que ele bateu quem não deve aí. Ele bateu no monte de gente. Inclusive em mim. Por isso que eu estou aqui. Tá? Porque eu não faço esse tipo de vídeo. Também não tem nada a ver com quem faz. Cada um é cada um, irmão. Na internet cada um é cada um. Já disse pra vocês. Já disse pra vocês. Eu não ganho dinheiro na internet. Nem faço vídeo no YouTube pra ganhar dinheiro. Por enquanto. O dia que eu puder fazer pra ganhar dinheiro. Eu vou fazer. Eu não sou hipócrita, não. Não sou hipócrita. Se eu pudesse, eu ficava. Mas aí eu levantava seis horas da manhã. Ficava o dia inteiro fazendo vídeo. Dormia de dia. Pra de noite eu ficava madrugadas afora aí. Fazendo live. Fazendo, sabe? E daí pra frente. Pregando. Mas eu não posso. Eu trabalho. Ganho a vida trabalhando. E tem que viver. Tem que comer. Se eu não trabalhar, eu não como. Então os vídeos que eu faço é por amor. É por amor também. Aquelas pessoas que saíram da congregação. Estão sendo enganadas por uma doutrina. Que está errada. Está confusa. Uma doutrina confusa. Né? Herética. E é pra isso que eu falo na internet. Ok? Peço pra esse ancião aí que me perdoe. Eu peguei o vídeo. Aliás, eu peguei o seu áudio. Ninguém sabe quem você é. Não coloquei teu nome. Não estou dispondo. Mas eu coloquei o seu áudio aqui. Porque eu quero dizer pra você. Do mesmo jeito que os irmãos falaram aí desse cooperador sem saber. Você está falando dos críticos sem saber. Tá? Não são todos assim. Nem todo mundo que sai da congregação vira crítico. Vira herege. É um homem que não tem Cristo. Eu não tenho. Nem eu não. Eu saí da congregação. Mas continuo crente. Continuo amando a Deus. Continuo amando os meus irmãos. Na medida do possível. Procuro não julgar ninguém. Faço meus vídeos pra ajudar. Pra reconstruir. Entendeu? Pra tentar mudar alguma coisa. Se eu puder mudar. É isso aí. Gênesis da voz. Fiquem na paz. Agradeço você que esteve até aqui nesse vídeo. Foi um pouco longo. Volta em breve. Até a próxima. Eu tô muito indignado. Porque, veja bem. Eu tava... Esses críticos. Esses vídeos de críticos. Aparece. E eu não abro. Mas como era sobre um amigo que eu tenho. Que eu tive. E falando sobre um assassinato. Me chamou a atenção. Eu falei. Vou ver o que esse irmão tá falando. Esse cidadão tá falando. Porque pra mim não é irmão. Não conheceu Cristo. E colocando muita dúvida. Sobre o testemunho do irmão. Tentando até dizer o que possivelmente ele fez. Ou o que ele deixou de fazer. Quem foi que matou. Ele não é policial. Ele não sabe como que tá a situação. A família tá chorando. O funeral dele tinha umas 600 pessoas. Eu trabalhei com esse irmão. Eu conheci ele. Eu visitei ele na casa dele. Eu conheci a família. Eu conheci a esposa. Ele tem filhos. Entendeu? Agora veja bem. Dizer que. Por que o senhor confirmou. Se é Deus que confirma. Por que um homem morreu assassinado. Então quer dizer. Então pode arrancar todos os profetas da Bíblia. Porque os que eu li. Alguns morreram matados mesmo. Sabe? Então o senhor confirmou. Então não foi Deus que confirmou. Tiago foi morto com espada. Agora essas pessoas não tem o direito de fazer isso com as famílias. Esse senhor tinha que tirar esse vídeo. A polícia não concluiu inquérito. A pessoa que matou ele. Matou ele na frente da casa dele. Ele deduz que o irmão não estava morando mais na casa. Ele fala isso no vídeo. Ele morava na casa dele. Foi na frente da casa dele. A pessoa chegou lá. Se fez de mendigo. E depois acabou fazendo o que fez. Então ninguém sabe. Se é dívida. O que foi que motivou. A gente entende o que? Que precisa ter um inquérito. Está correndo um inquérito. Agora. Esses abutres da internet. Que não é só ele não. É ele mais os companheiros há séculos. Esse pessoal que sai da congregação. Eles são desse jeito. Eles viram. É tudo no bu. Eles não podem ver um problema que eles querem expor. Eu fico imaginando o Paulo na frente lá no aerópago. Falando do Deus desconhecido. Em vez de falar do Deus desconhecido. Que eles não sabiam quem era. Falando dos problemas da igreja de Coríntios. Mas é isso mesmo. A paga. E a volta. Porque a semeadura não é praga. A lei da semeadura não é praga. Vai voltar. Quem semeia. Quem semeia recebe o que semeou. Entendeu? Qual que é o empresário hoje nesse país que não tem dívida? Ainda que ele tivesse sido assassinado por causa de uma dívida. Qual que é o empresário hoje que não deve? Que tem as suas contas zeradas. Com o imposto que nós pagamos. Com a carga tributária que a gente tem. E nós temos que dar o que é de César. Não é verdade? Agora não. O que acontece é que se alguém morrer matado. Ou se ele tinha alguma dívida. Pronto. A culpa é da congregação cristã no Brasil. A culpa é do sistema. Como é que Deus confirma uma pessoa assim? Faça-me o favor. Eu achava que eles eram até mais inteligentes que isso. Sabe? Então eu estou te fazendo esse desabafo aqui. Porque era um homem de Deus. Era um menino querido. E ainda que ele tivesse algum problema. Não justifica. Ninguém fica falando de um assassinato. Sem estar um inquérito terminado. Porque a irmandade lá vai ver. Vai acabar procurando. Ah, quero ver se saiu na mídia. Quero ver se saiu no YouTube. O povo é curioso. Como eu mesmo fui. Isso é normal. Mas indignou. Agora indignou. É algo que não dá pra concordar, sabe? Outra coisa, viu? Eu fui cooperador de jovens. Ajudou. Abri salinha. Eu sou do Sul. Eu fui no Nordeste. Eu fui na casa dele. Eu conheci ele. Eu conheci um ancião mais antigo. Um caríssimo irmão. Ele trabalhou comigo. Foi meu funcionário. Eu tenho uma história com esse menino. E um amigo que é amigo meu. Que tem mais amizade com ele ainda. Quando soube disso, ele não chorava. Ele gritava no telefone. Quando ele me ligou. Então, é um pai de família. É um irmão. A gente quer se conduir com as famílias. Entender que o que está acontecendo hoje. Saiu do campo normal. Saiu daquilo que é normal. Já é anormal. Já não é mais crítica. Isso daí, infelizmente, é um coração que não foi tratado. Que não foi salvo. Que não conheceu Jesus Cristo. Não tem outra explicação. Não tem. Todo esse ódio que a gente vê aí. Tudo aquilo que estamos escutando hoje na internet. Vem de corações que não foram tratados. De pessoas que tiveram suas mágoas lá. Não tratadas. Não oraram. Não buscaram de Deus. Uma pacificação no coração. E hoje ficaram assim, desse jeito aí. Sabe? São piores do que assassinos. É isso que dói, sabe?